Só pra trás! Bagulho doido! 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 Batalha na rocinha energia É gigante o que que vocês querem ver? Sangue! Batalha bate-vota O atapoto responde mano e o que vai escorrer? Sangue! Vem! 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 Só pra trás da casa eu vou te falar O brilho que eu não carrego na minha corrente Eu carrego no olhar Eu to pra matar, pra explicar que emite nos empira E antes de ser o melhor da minha quebrada Eu dei o melhor pra minha família Você se fudeu! É isso que aconteceu! É uma promessa da rocinha contra a decepção do coliseu Vou te atropelar É por isso que agora eu combato Escuta minha voz no MP3 mas eu te mato de MP4 Cinquenta vezes me enfrentando cinquenta vezes o mesmo ataque É sério isso é clichê Você falou que é a decepção do coliseu eu falo pra você Então você pode ir até voltar Porque na verdade é sagacidade Você tá me invejando porque só porque você não teve sua capacidade Não é um degrau por degrau Então não me leve a mal Você hoje que apanha Eu tenho a manha Quando o assunto é instrumental Você é a prata da casa Então eu faço improvisação Eu vou te matar e deixar você conhecer mesmo o caminho do próprio valão Eu tenho capacidade é por isso parceiro que você tá fudido É porque Deus escolhe o capacidade Ele capacita os escolhidos Então vai tomar na sua cara É por isso que você não é uma piada O que eu já ganhei na rocinha você não tem de decorada Nossa a sua que foi decorada Essa rima aí eu já vi do CROI Você vai tentar fazer rima mas não é o herói Olha a cara do homem de quem não fode Esse MC é assim Fala que é rua mais atrás das suas rimas do discorde É por isso que você é um mongoloide Eu comecei rimando na internet e hoje em dia sou conhecido Atendo Detroit Eu bato na sua cara Na moral você é um jagusto No ar você organiza Eu chego da rocinha e vou em bagulho Caralho essa rima também é do Marcelin Pelo amor de Deus você não desenrola Pelo amor de Deus Alme agora ninguém te da bola Pô, papo reto Na rima não desmereça Você só ganhou um round do Breno Zabaixa tua cabeça É por isso que eu compro um misto Eu vou quebrando você é por isso que eu te acerto como um misto Você fala até que eu ganhei só um round Na moral você não ganhou nenhum E você tá se achando com a moral Eu só enfrentei o Breno numa batalha de dupla Essa aqui é só disputa Eu não entendi esse teu papo aí Você não foi homem nessa conduta Porque eu faço meu rap em brasa Eu sou aí estudado pela NASA Aonde tem hip hop e rocinha ou as Eu sempre me sinto em casa Barulho só pra quem achou que foi тысяч vinho Família! Barulho só pra quem achou que foi Lux de Família! Lux de 1 a 0 aqueles pique... Só pra cross! Puto nunca vai ter fit no Ford Puto nunca vai ter fit no Ford Bata esse cara do Detroit Vem no wall, vem! Põe! Bata ele caras! Que se a xia caras! Se a xia caras! Pão, 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 pão Flagar o que que não pode? Eu falei que o alme tem cara de quem não pode Toca nos iPads e toca nos iPods Só sem melança com Brennan tem que quando perde solta um Detroit Mas não! Hoje eu vou quebrar essa construção Eu faço minha rima aqui sem imitação Porque eu faço a rima, líder, bota fogo Você se fudeu porque hoje eu sou o dono desse jogo Ah, você tá perdido Cara de que não fode, o cara aqui é fudido Na moral, não faça larde Ele parece o lupa-lupa lá da fábrica de chocolate Eu vou te quebrando, ó Pé, te amarra Pô, 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 na sua cara é barra e barra Na moral, não incomoda Jesus era virgem, mesmo assim ele era foda Ah, mas é que eu vou além Igual Jesus, então você não come ninguém Ai, eu vou fazer do meu velho agora aqui no Contagia Pode rezar pra tua Maria Fala de virgindade Esse cara aqui não tem capacidade Só fala de trança Na moral, Luque diz Você virou o meu fiscal de pau Mas em qual momento que eu falei disso Eu acho que você agora aqui Não tá no compromisso Mas a sua rima aqui que não é louca Do jeito que fala de pau Ele não saiu da tua boca Ah, você da falha Cê quer falar de pau Tá fudido na batalha Na moral, não te desmereço Cala a boca, ô Toninho, seu calabrejo Cara, ele puxa o assunto Agora na eritória Ele vai virar preso Tô aqui na trajetória Já viram mais JRD e o Quiluche? É a prova de que da bunda Tá fazendo perder a memória Na moral, agora cê vira janta Na moral, que o homem te espanta Acho que você vai de planta Travou porque o pau tá na sua garganta? O barulho vai ser a batalha, família Tá bom Gritou pra um, grita pro outro Independente do papo que rolou Calma, meus alianos Me ajuda a ajudar vocês Barulho só pra quem achar Que foi o luxo de família Barulho só pra quem achar Que foi a alma e cê ama, família Não sente de merecer Nem é daquele jeitão O luxo de ir pra próxima